Por lei, toda a instituição de ensino superior é obrigada a informar aos estudantes se o curso é reconhecido pelo Ministério da Educação ou se pelo menos já solicitou essa validação. Mas quando o aluno se forma e não recebe o diploma por causa de irregularidades na faculdade, ele pode pedir reparação por danos morais. Quem tem pouco estudo sabe o desafio que é arrumar um trabalho. Nas unidades de ensino da rede pública, onde funciona o EJA Educação para Jovens e Adultos, brasileiros com estudo defasado procuram recuperar o tempo perdido, como o Genivaldo, que largou os estudos aos 20 anos e resolveu voltar aos 35. Ele sonha em ingressar na universidade. A faculdade particular vai me dar tempo e o curso vai ser mais rápido. E outra coisa, há uma pressa de entrar no mercado de trabalho. O que acontece aqui no colégio para jovem e adulto, que tem pessoas de todas as idades, desde adolescente e pessoas mais velhas, que não tiveram a oportunidade de ingressar no mercado de trabalho, e estão correndo atrás, tentar se especializar, porque está difícil. Com o aumento na procura pelo diploma de nível superior, houve um crescimento de instituições de ensino pelo país. De acordo com o último censo do MEC, o Brasil tem 4,8 milhões de alunos na educação superior. São 25 mil cursos oferecidos pela rede privada. E os que apresentaram maior crescimento foram os cursos à distância, tecnológicos e de bacharelado e licenciatura. Para abrir uma faculdade particular, é preciso autorização do MEC. Para isso, a instituição deve seguir alguns critérios. Você tem que ter uma certa quantidade de cursos, você tem que ter determinadas atividades, principalmente as de pesquisa e de iniciação científica, muito bem montada. Você tem que ter uma série de atendimentos a alunos, projetos, por exemplo, de monitoria, de pesquisa. Depois de preencher esses requisitos, a instituição deve solicitar uma vistoria do MEC no local. O MEC está observando a determinação da legislação, tanto a lei dos sinais como a lei de letriz e base. Antes de tomar uma medida mais dura, ele concede à instituição um prazo para saneamento das deficiências, que segundo a legislação é de no máximo um ano. Ele é calibrado de acordo com a medida que tem que ser adotada. Então pode ser, como eu disse no caso do corpo docente, um prazo de 90 dias, porque as instituições já tiveram mais de 10 anos para cumprir essa determinação. Em Pelotas, no Rio Grande do Sul, duas alunas da Universidade Católica ficaram sem o diploma por causa da demora da instituição para pedir o MEC o reconhecimento do curso de arquitetura. Elas entraram na justiça pedindo indenização por danos morais e materiais, porque ficaram sem exercer a profissão durante dois anos. O STJ julgou o caso e garantiu às estudantes o direito de receber a indenização no valor de 5 mil reais por danos morais. Ela entrou de boa fé, aguardando um pronunciamento da universidade que dê um prazo para que fosse regularizar a situação do curso, mas como o curso não se regularizou no prazo específico, cabe a ela direito de indenização por dano moral. Os estabelecimentos que não cumprem as exigências estipuladas pela lei correm o risco de fechar. De acordo com o balanço do MEC, 2.400 instituições já foram descredenciadas pelo órgão. Segundo a secretária de educação superior, antes de se matricular, o aluno deve verificar se a instituição já é reconhecida pelo MEC. O estudante pode consultar o banco de dados, a página eletrônica do MEC, para saber os cursos reconhecidos. Para ter um diploma com validade nacional, o curso precisa estar reconhecido. O reconhecimento é um ato expedido pelo MEC na metade do curso, na metade da primeira turma. Então, em geral, entre dois anos, três anos, quatro anos do início da primeira turma. Os cursos que não estão reconhecidos podem estar nessa situação por dois motivos. Ou porque são cursos novos, ainda estão no período de autorização, ou porque, de fato, estão em situação irregular. Então, o aluno deve estar alerta para isso. Se a instituição ainda está em processo de reconhecimento, ela pode expedir um diploma provisório. E se mesmo assim o aluno se sentir lesado, deve procurar seus direitos.